Bom dia galera da Velomaquia, hoje o negócio está pegando bonito, olha que motor maravilhoso, é Busca, ele veio aqui para fazer o painel em Porsche, modelo Ferdinand Porsche, olha aí, painelzinho bem instaladinho, olha que legal que ficou isso aqui cara, bacana hein, Busca merecedor do painel, ficou estilo Porsche, ficou muito bacana galera, é Fuca na área, parabéns pelo dono hein, Busca prata, todo restaurado, da hora, olha aí, está arrumando o velocímetro dele, valeu galera, um abraço.